Pessoal, antes de começar aqui o vídeo, eu queria... Quero só darem uma força de amor. Vamos mandar-me esta camisola, estes óculos, hoje tem cenas muito fixas. Bora lá. Vamos tentar bater aí os 50 mil likes neste vídeo. Porquê? Porque é Tomorrowland e eu acho que merece. E vocês queiram todos estar lá. E eu estive lá, tentando gravar uma massa para vocês, por isso que quero ver muito like aí. Muito like aí! Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Eu estou a falar baixo porque são 4 e tal da manhã. E já são 4 e 9. E hoje é dia 22 de julho e uma cena brutal vai acontecer. Mas antes disso um gajo tem de se arranjar, por isso bora lá. Já estou pronto, bora para o aeroporto. Pessoal, esqueci-me da câmera em casa, bem fixe. A áudio vem-me pão. Não, vem-me pô-na-ra, já disse a câmera que é o áudio bem fixe. E eu nem escandinho o telemóvel e sei disso. Pô, tu és muito massa. Mas anyway, tu tens de tomar massa disso, a que estás sem a descrava. Mas o Tomorrowland... E o Tomorrowland, tu vai... Sabes que é o meu, pô. Eu acho que é o meu, pô. O quê? O quê? O telemóvel. O telemóvel tem uma cena boa da Ucranian e carro do bolso. Porque tu vais estar lá, porque tu irá lá perto, tem uma cena boa da grande. O meu, pô, pô. Aí, a fazer? Eu também a uma hora agora de uma coisa. Pai, tu te encar a o sana toda lá, pô. E se estiver a chover ou quê, tipo, se der a propriedade. Só vá. A viagem ainda meio começou e já atrasaram o nosso voo. Tipo, what the fuck. 45 minutos. Era suposto ser às 7, só vai ser às 7 e 45. Gente, não posso fazer nada. Só restos para... People, já cheguei aqui. Já estávamos no aeroporto da Bélgica. Não tem que ser nada disto. Este tem várias cenas escritas em alemão. Não tem outras em inglês. Estão legem tanto fácil. Agora, em alemão, não. Vou agora... Supostamente ter com o chofer, ou uma coisa assim, que supostamente me vai levar até onde eu vou. Eu acho que ainda não é já para o tomorrow night. Eu acho que ainda vou fazer umas semanas para as férias. Para quem se está a perguntar se eu fiquei maluco, se vim para aqui assim, à toa, nada disso. Eu vou explicar isso um bocadinho mais para o fim do vídeo, quando estiver no hotel. Eu estou com esta cara de sono muito agressiva, porque só dormi duas horas e fui no avião. E eu nunca consigo dormir no avião, portanto eu estava meio cansado. Pessoal, já cheguei aqui ao hotel. E agora vou-vos contar o que é que tudo se passou. Se eu estiver a falar meio barba de causa de não ter dormido, é normal. E se estiverem a ouvir barulho é por causa do ar-condicionado. Eu não descobri como é que isso desliga. Já estou aqui no quarto do hotel. Vejam aí, primeiro vou-lhe mostrar como é que é. Tipo, bem básico. E lá tem a TV, tem duas camas. Tem ali o ar-condicionado ali na parede. Tem aqui uma casa de banho bem fixe, até que um gajo vai tomar guinda banho, guinda banho. Depois tem aqui umas cenas, tipo, para se um gajo quiser passar a ferro, beber um café. Tem aqui um espelho de vocês para a equipe. Aí era-me pausado. Vou-vos explicar o que é que aconteceu aqui, porque é que eu vim ao Tomorrowland. Como é que eu vim aqui parar? Vou-vos explicar, porque eu acho que vocês estão-se a perguntar o porquê. Como é que eu estou aqui, vocês todos queriam estar aqui. Eu espero que vocês gostem deste vlog, eu vou tentar fazê-lo o melhor que consegui. Só vou estar no Tomorrowland um dia, eu vim aqui a convite da Mazda. Isto é uma cena incrível. Isto tudo só está a acontecer graças a vocês, como é óbvio. Tenho-vos a agradecer muito por isso. Eu vou tentar aproveitar, mas num dia é difícil ver tudo. Para quem não sabe, o Tomorrowland tem 16 stages e vai ser complicado. Mas eu vou-vos tentar mostrar ao máximo e passar o feeling máximo do festival para vocês. Foi Xunga também me ter esquecido da câmera. Mas eu acho que este telemóvel também dá uma qualidade muito fixe e vocês vão gostar do vídeo de qualquer das maneiras. Eu fiz um post no Twitter há pouco tempo, para quem me segue também pode seguir. Vão ficar aí as minhas redes sociais. Lá estão na descrição, se não tiverem aí no ecrã. Muitos de vocês disseram que quem vos dera estar aqui, que vocês também tinham esse sonho. E eu já falo isto há muito tempo, para quem me segue mesmo das antigas. Sabe que eu sempre quis vir aqui. Este ano vai ser só um dia, mas se for fixe eu vou voltar aqui. Tomorrowland ainda penses que eu estou bem longe de casa. Se acontecer alguma coisa, se tu me couro. Eu agora tenho de ir para baixo que já estou bem atrasado. Eu ainda vou ver umas cenas da massa e se vos puder mostrar eu mostro. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Passa lá. Vamos lá. Agora é que vamos para a Tomorrowland. Vamos lá. 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 Vamos lá.